Oi, bom dia! Então, vou mostrar aqui pra vocês como que tá seguindo a bolsa. A ideia inicial era fazer uma bolsa com 19 motivos, porém, eu tô vendo aqui que como eu usei a agulha 4,5, os quadradinhos ficaram bem grandinhos, né? Um pouquinho maior do que eu esperava. Então, eu vou finalizar essa bolsa aqui com apenas 15 motivos, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês, são três motivos, três quadradinhos, por cinco aqui que eu peguei e fiz, olha. Deixa eu ver, acho que não vai chegar a pegar, ó. Olha aqui como que ficou. Cinco motivinhos. Aí, eu vou dobrar ela no meio aqui, né? Porque eu tava vendo uma bolsa aqui que eu uso no meu dia a dia, e eu achei que ela já ficou um pouquinho grande, assim, além do que eu gostaria. Essa bolsa aqui, olha, eu uso no meu dia a dia, vou mostrar pra vocês. E eu gosto do tamanho dela, que ela cabe em um caderno universitário, né? Então, um caderno do grande, ela cabe. E eu queria fazer uma bolsa mais ou menos do tamanho dessa. E vocês podem ver, olha, que ela já passou um pouquinho do tamanho dessa. Então, pra não ficar uma bolsa muito grande, eu vou parar por aqui. Olha só. Vamos parar com esses motivos, né? Aí, eu vou fazendo a emenda já direto no crochê, né? Na última carreirinha aqui, eu já vou emendando com ponto baixíssimo. Olha aqui, ó, por dentro, como é que fica. Vou emendando com pontos baixíssimos. Aí, aqui, eu vou ter que fazer uma emenda na agulha de tapeçaria. Ou, eu acho que eu vou fazer mais uma carreirinha aqui a mais, é, de pontos altos. Não sei ainda. Aqui, essa bolsa, eu vou fazer, inclusive, a alça dela com barbante também, pra poder tá lavando ela, né? É, na máquina. E, como ela ficou um pouquinho mais clara, assim, eu acho mais fácil. Daí, joga na máquina, lava direto na máquina mesmo. Então, aqui, só pra mostrar pra vocês. Aí, sobraram quatro, né? Quatro florzinhas, quatro margaridinhas. Mas, aqui, como nada se perde, nós vamos estar fazendo nenhuma necessaire. Com essas quatro margaridinhas que sobraram. Tá ok? Olha só que bonitinha que tá ficando essa bolsa. Eu gostei bastante, eu acho que dá pra criar bastante em cima desse quadradinho aqui. Fazer uma combinação de cores bem bacana. E, assim, eu usei sobras, né? Uma sobra do amarelo que eu tinha. Esse amarelo aqui, ó. Vamos aproximar pra vocês. Eu mostrei num videozinho curto aí, já. É o barroco. Esse é o euro roma, branco. Esse verde é o joca. E, aqui, é o euro roma cru. Então, às vezes, você tem bastante sobras de fio aí. Dá pra tá variando com esse motivo aqui, que eu acho que dá pra criar bastante com diferentes cores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou finalizar aqui, que é só pra mostrar pra vocês como que tá sendo confeccionada essa bolsa aqui de margaridas, tá bom? Assim que eu fizer as alças e a finalização aqui, que agora eu vou ter que costurar aqui dos lados, eu mostro pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é uma excelente opção aí de presente de aniversário, né? Às vezes, você tem alguma conhecida que gosta bastante de flores, né? Então, é... Ou até pra uso mesmo, vai ficar bem bacana. Conforme eu for fazendo, eu vou postando aqui pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!